E aí galera, beleza? Eu quero te ver se vocês viram só para mais um vídeo de Tabs, Tottenham, Create Battle Simulator. Hoje eu e meus dois... Rapaz? Menino mandou um travalinho ali no... Caramba, mano! Tudo bem? Ah, tirei o chapéu, mano, tirei o chapéu. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Pessoal, essa galera aí é novata aí na... Eles querem ser generais, entendeu? Eles querem ter um futuro promissor. Podem estar aqui me ajudando nessa batalha maravilhosa. Nós temos aqui um exército de inimigos que podem vir aqui. Vocês querem dar alguma ideia de estratégia a vocês aí? Eu tenho esse dinheiro aqui. MAMOOT! Eu quero! Eu quero que eu ia falar, tá ligado? Eu quero que eu vou fazer o MAMOOT! MAMOOT! Tá bom, vou botar uns caras aqui para a decisão. Queria voar! Tudo bem, só que vocês aí não sabem, mas o jogo tem uma atualização, que é o seguinte, eu posso entrar na tropa, então eu posso ser o MAMOOT! OOOOOOOOH! Dá um drible, dá um drible, vai para a esquerda, deixa todo mundo atacar e vai, tá ligado? Nossa! Nossa, eu rodei, meu irmão! Olha, olha isso! Olha só! Esse cara não tem... Bom, vocês viram, né? Meu irmão, não tem mais o que fazer, se você pode controlar, você pode focar nos problemas agora. De novo? Só o MAMOOT! Essa galera não pode vir um... Ok, a tropa dos caras é pequena, meu Deus! Começou para esse jeito da floresta! Foi aí que você se enganou! Meu Deus! Tem que pegar aquela ela também! Nossa, o MAMOOT morreu demais! Dá um poder? Ah, pera aí! Você está controlando ele? Eu que estou controlando ele! Ah, eu achei que você só ficava da visão! Não, Eric! Eu que estou dando um soco, eu que estou girando! A vida do MAMOOT vem embaixo! A vida do MAMOOT vem embaixo! Ah, a vida é minha! Eu pego o caraleu! Levanta, Jantelê! Levanta! 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 Dá uma trombada! Não desiste seus sonhos, MAMOOT! Olha, tem um caraleu! Tem um caraleu! Pega ele sozinho agora! Nossa, vai matar os amigos! Vocês viram? Com o MAMOOT tranquilo! Mano, é MAMOOT em toda partida! Bota Zeus! Não dá MAMOOT agora! Agora mudou as tropas! Agora são as tropas aqui! A gente perde essa galera aqui só com essas tropas! O que vocês recomendam? Pega... Potion Cellular! Farmer! Vamos defender a estratégia! Isso é um mago? Isso é um mago! É... Ele joga poções no case! Que deixa o cara dormindo! Mas vamos lá! Eu vou ser um ceifador aqui! Por que você não botou ele na frente? MEU DEUS PEGOU EM MIM! O que é isso? É, exatamente! Por que você não botou ele na frente então, já que ele joga poção? Por que eles vão morrer primeiro? Ah, lógico! Nossa, eu só tomei um dado de costas, mano! Viu só? Agora vai! Tá vendo? Olha aí! Vai dar ruim ainda! Opa! Vai dar ruim ainda! Acho que vai dar ruim ainda! Vai não! Vai não! Vai não! Vai não! Nossa, eu caí! Ok! Foi de frente! Meu Deus! Eu taquei meu próprio amigo! Eu morri já! Tá bom! Olha lá! Olha lá! Meu Deus! Vai tacar e ir pra trás! 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 Nossa! Taquei no meu amigo, galera! Eu acho que eu tô... João, tu tá atrapalhando mais do que ajudando! Tome! Caraca! Vocês viram? Ali o leão! Tome! Galera! Ei! Esse é seu? Nossa! Ai! Socorso! socorro, 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 socorro ahi, tô tentando, tô tentando tô tentando, só que não vai porra tudo bem tropa tá dando errado aqui né vamo dar um pouquinho bota um espantalho esse aqui? um espantalho na frente não, isso ai não é não é espantalho, isso ai ah, isso aqui, espantalho só dá pra botar um que só? ah, esse mesmo e as criancinhas, vamo lá isso e as criancinhas que que espantalho faz? paga com ovo espantalho Ok Ah, boa Boa 10 segundos agora, galera Eu vou dar uma carreira aqui Bate com a asa, bate com a asa neles 5 Sai voando, sai voando aqui Socorro, socorro, socorro Ah Faltou um exercito inteiro, velho, nem adiantou Tudo bem Os fazendeiros E o que que te real Barrel faz? Ribeiro? Ribeiro Não, Barrel Barrel? Ah, esse aqui não vai dar certo Não Isso aqui não vai dar muito certo Que que é isso? Vai bater sobre todo mundo Fica na visão dele E dá uma rasteira Olha aí Olha aí, morreu Como é que é a ideia mesmo? Nossa, peraí, estou controlando Vai, vai, vai Meu amigo, que loucura É tipo eu, porque ele nunca riu Não sou eu mesmo Calma, 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 calma Tá vendo que isso? Calma, é tudo da certo, vai tudo da certo Tudo da certo, calma Tem que sair da câmera pra ver como é que ficou aqui Sobre esse cara aqui Sobre esse cara que tá com um tronche O que tá acontecendo com ele, meu? Tá com um tronche Calma, calma Ih, deu uma coimbra! Deu uma coimbra no cara ali, ó. Olha isso! Aí foi! Meu Deus! Tem sombrio! Só a chance, JV. Tem mais alguém vivo aqui? Não. Tem um cara aqui ainda. Nossa, o cara foi aqui muito forte, hein. Levanta aí, ó. Ele tá preso embaixo da pedra, JV. JV. Se você colocar vários dele... Vou botar um, não tem dinheiro. Peraí. Aí a gente vai ganhar isso aqui, galera. Muito fazendeiro. Revoltado. Boa! Então, só os que eu pego! Ih, olha lá! Nossa! Deu certo, hein! Peraí, peraí, peraí! Nossa! Deu certo, hein, ó! Então, cadê dos novatos? Explicando aqui a estratégia como funciona, entendeu? Ah, tá bom, tá bom. Will Barrel! De novo, Will Barrel! Por mamute! Não, não dá, não dá. Tá bloqueado o mamute, tá? Sem mamute, professor. Você não tem que investir em coisa nova, tá? Will Barrel! Tá bom, vamos dar... Soltou da Monkeys aí, né? Peraí, vou botar mais atrás, se eu consigo controlar... Qual que é a estratégia de pôr seis de um lado e um... Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ih! Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim! Deu bom, deu bom, deu bom! Nossa, mas deu muito bom! Primeira pessoa, primeira pessoa! Ui! Ui! Tá acontecendo os motos músicos... Vai, 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 vai! Tá vendo a camada? Ai, nossa! Meu deus, matou um amigo. Não, não, ninguém viu, não. Ele tá vivo, ele tá vivo, ele tá vivo. Não, não, ninguém viu não, só... Nossa, ganhou! Falei? Eu tenho medo das... Ok, temos um catapulta aqui. Bota o Game Game. Nossa, é agora! Só assiste! Só vai, só vai... Nossa, entra na catapulta, leva a catapulta, leva a catapulta, leva a catapulta, leva a catapulta! Meu Deus do céu, velho! Virou o carrinho do Flintstones! Que isso, mano, o cara tá meio que... Mano, não tá indo aqui, o cara tá preso! Bota a galera aqui brigando! Ih, rapaz, o cara perdeu o carrinho! Meu Deus! Ih, rapaz! Mas foi quase, hein! Quase o cara tá preso aqui, porque o cara tá meio que... Saiu! 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 Eu prendi ele! Eu prendi ele! Você, você que tava no carrinho! Exato! Se tivesse solto, dava pra ganhar! Vem isso aqui! Vem isso aqui, ó! Vou ensinar vocês aqui, ó! Com maior tropa já feita! Na escola! Na escola! Nossa, eu tô vendo! Que isso, mano! Tô preocupado! Eu acho que você tem que pôr um real barrel! E o resto... Um real barrel! Aí, ó... Mano, confia nas pequenas! Olha isso, um som, minha galera! Ó, eu vou entrar aqui pra vocês verem como tá aqui, ó! Olha isso! Olha isso, pra mim, mano, de sumir! Parece a Tycoon Titan! A Tycoon Titan como assim, pera na vez! Que isso! É o Guerra Mundialzinho! Ele tá meio esperto! Ele pega de trás, ó! É, óbvio! Eu vou ficar na frente da cara puta! Eu vou ficar atrás, ó! Ganhando, tá vendo? Galera, vocês tem uma experiência, vocês são novatos aí! Tô tudo bem errado, tá, galera? Não sei! Eu sabia a estratégia perfeita aqui lá! Olha aí, ó! Um real barrel e crianças! Aí com o real barrel você... Esse aqui é o quê? É real barrel ou o que esse? Real barrel! Tudo bem, vambora! Nossa, atropelou já o amigo! Olha lá! Tá levando! Tá levando o amigo! Tem que pegar os Priest lá atrás, ó! Tem que pegar os Healy ali, ó! Ó, pegar o Healy, ó! Olha aí, ó! Nossa! Nossa senhora! Aquele é o Rei, aquele é o Rei! Tem mais um Healy aqui, tem mais um Healy! Calma, galera! Tô aqui no meio! Ó, pegado! Você tá jogando? Ai, pegou! Ai, só morri! 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 É uma mistura de carrinho bate-bate com um atropelamento! Olha os caras, mano! Os caras jogando! Nossa! Nossa! Perdeu o carrinho e ficou sem sentido! Só isso! Só isso, véi! Eu caí, eu caí, mano! Eu acredito! Acorda, acorda, acorda! Vai, vai, vai! Espia nele! O cara deu uma coroada! O cara é o Rei! Acho que ele é o Rei! Ele tem uma coroada, entendeu? Foi! Vai! 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 Ganhou! Obviamente, né? Obviamente! Parabéns do que? O que foi isso aí? Obrigada, obrigada! Ok! Agora temos um espartano, né? Vamos agora usar o medieval! E o Beryl! Não tem o Beryl! Não tem, não tem mais! Cata puta! Duas delas! Vou dar um salário que vai ser eu que vai correr! Olha lá! Boa! Ih! Nossa! Nem fez nada! O menino tá só olhando! Vai lá! Bate nele! Meu guerreirinho tá só olhando! Meu Deus, que foi isso? Que foi esse barulho? Deu certo! Deu certo! Eu acho que ele tá gritando! Vai cair! Não, eu fui ali, né? Os caras aí! Mesma coisa! Doas delas! Dois guerreiros! Ah! Speck! Speck! Ih, rapaz! Deu ruim aqui! Olha a próxima! Olha a próxima! Porta lá! 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 Nossa! Galera! É um V1! Um V1! É um espartano! É um V1! Não é um V2! Não é um V2! Não é um V2! Não é um V2! Pega aí! Nossa senhora! Capotou sim! Ai! A catapulta se matou! É, então! Tem uma estratégia nova! O rei! Vai galera! Dois delas! Para eles, eu vi o sinal de desligar! Vem para aqui! Vem para aqui! Ah! Ah lá! Ah lá! Olha lá! Nem se a escada consegue direito! Ah lá! Imagina pular o morinho! Eu até vejo vocês vão se matar! Olha aí! Não é tudo certo! Tô vendo! É tudo certo! Pera de surpresa aqui! Ah lá! Ah! Nossa É Foi surpresa mesmo Ninguém precisa querer morrer né Morrito Bota o rei E o Ziller Não dá pra rei Dá pra rei Vamo lá, confia em mim Eu confio Vamo só, vamo embora Nossa Nossa, é o capitão america isso ai É o capitão america É o capitão america, labadura do homem de f... O capitão america Galera, ta um curando o outro aqui Vocês acham isso aqui vai dar como? Ok, vamo mandar, vamo ouvir vocês agora O que que vocês escolhem Mano, eu acho que colocaria todo o bardo O bardo do ataque O rei O rei E o Ziller Caraca, eu sou o que? Eu vou nem jogar Eu vou ser Healer, vai Ele foi um Galera, se o rei morrer, deu ruim Galera, se o rei morrer, deu ruim O cara tá de escudo Não vai dar certo Eu acho que o catapulta que vai dar certo isso aqui Olha só Esse é aquele esquema Aí ó Resolvido Olha lá, mais um Atira logo, atira logo, atira logo, atira logo Atira logo, atira logo, atira logo, atira logo, atira logo, por favor catapulta E aí Que susto mano A minha ia perder Ok, isso aqui temos Um propo maior Apagando, isso aqui é isso aqui ó É a Muralha da China? Não, não, não Muralha do Guerreiro mesmo Muralha medieval Muralha do Brasil Vai tipo pra trás, aqui é pra ela Shhh Aqui seria a muralha Ih, mirou em mim, mirou em mim, mirou em mim Mirou em mim Mirou em mim não, mirou em mim não Não, volta, volta, volta Não, dá pra ele, tá carregando, tá carregando Vai ser um masco só Não, não, não Não, sai daqui Nossa, errou muito Nós vamos pegar ele Nós vamos pegar ele Matem, matem Matem, 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 matem Sou aí um herói, sou um herói Tome Quase morreu com a rabada da maquina ali Hahahaha Olha aqui, aqui vai ser pior Mas acho que a minha chateira que dá certo É uns minotauros ali É um minotauro meu parceiro Eu colocaria um catapulta Eita, meus colegas ali, eu dei aqui pinto Que que é isso, não é um minotauro não É o Zenbomb Nossa, eu morri Tomou um pescotapa Toma Olha o minotauro ali pegando o galera ali Vamos ajudar a galera Pegou dois de uma vez Parece aqueles meus eventos de escola Que os cara vão no touro mecânico Nossa, tomei Mano, o que tá acontecendo aqui Alguém derruba isso aqui Nossa, eu pego um cara e ele morre automaticamente Então já sabemos qual que é o problema O que é, minotauro Eu vou matar ele agora Eu vou matar ele agora Eu vou matar ele agora Botei Não, não, ele pegou, ele pegou, ele pegou Sacou Vou até sair do cara pra ver como que ele tava Ali e ali Nossa, eu entro e o cara cai Caiu Olha, ele tá levando minha galera ali, vai galera, pega ele Nossa Peguei Nossa Peguei Nossa Melhor guerreiro da Idade Média Mas bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou do seu like aí embaixo que a gente põe no canal Vamos terminar com a tela de vitória aqui né Que minha equipe foi maravilhosa Obrigado Comendo pipoca Foi só falar, tamo na cabeça, Moncase Então é isso, valeu, beijos e até Wires